Fala pessoal, aqui é o Plunger, Cameraman Boom, e hoje vamos fazer a análise da segunda imagem de Skibber e Toilet Zek 46, pessoal. E eu já fiz a análise da primeira imagem, e se você quiser ver o vídeo, o link vai tá aqui na descrição, pessoal. Então bora fazer uma análise, e essa série é do meu amigão Ezekiel Games, tá? Ele pediu pra eu fazer a análise, então bora para a análise. E antes, pega o seu lanchinho e vem comigo. Essa aqui é a imagem, e a gente tá numa cidade no meio das montanhas. E está de dia, dá pra ver, porque o céu está claro. E o nosso povo está segurando uma arma laser. E aqui bem embaixo tem dois botões, pessoal. E eu não sei o que servem esses botões. Eu não consegui identificá-los ainda, pessoal. E essa arma laser precisa de bateria, porque dá pra ver aqui que tem uma bateria agarrada com um metal, né? Que é o metal da arma laser. Não sei se é metal, tá? E, pessoal, provavelmente essa arma laser é dos cameramens. Porque eu consegui identificar, né, que está escrito câmera aí, pessoal. Eu não sei se tá escrito câmera mesmo, tá, pessoal? É o que eu consegui identificar, tá, pessoal? Identificar. Eu não sei se é dos cameramens, tá, pessoal? É só a minha teoria, tá? Eu só tô fazendo os análises, mas eu não sei tudo, tá, pessoal? E, pessoal, parece que a arma laser está com upgrades, tá, pessoal? Porque tem umas barras aqui na frente, né, pessoal? Pelo que eu consegui ver. E parece que tem um negócio aqui debaixo do braço do POV, que pode ser mais um upgrade, pessoal. É só a minha teoria. Eu não sei se era assim a arma laser, tá, pessoal? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Porque nesse canal tem vídeo, tá, pessoal? Então, se vocês quiserem que eu traga mais análises, comentam aí embaixo. Eu quero que o Plunger traga mais análises, beleza? Então é isso. Valeu por tudo e fui!